olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo vamos trazer aqui um jogo de celular que é o check full é um jogo antigo já foi lançado aí em 2016 conforme vocês podem ver ainda logo abaixo é um jogo de peso muito bom porém ele é pago você pode jogar você pode jogar a primeira fase lá depois se você quiser continuar você tem que comprar o jogo mas é um jogo que vale a pena é 18 90 se eu não estou ganhado a gente vai ver depois deixa eu colocar no izi aqui eu jogo no izi não sou bom é um jogo beat the map de peso incrível o jogo gostei pra caramba de jogar essa essa primeira fase aqui mas tem esse esse problema tem desembolsar 18 90 tá que eu acho justo deixar bem claro pela qualidade do jogo que eu acho justo pagar os 18 90 aí pra você jogar todas as fases e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou encontrar algo na bolsa Que será que tem dentro da bolsa, vamos ver? Um bebezinho aqui tem uma marca de nação O que será que esse bebezinho vai se tornar? Eu fui cumprido, alienado... Eu vou encontrar o que estava dele, porque ele cresceu Ele era um palhaço da turma Até que ele conseguiu ali um... Um mestre Por aí você já vê a qualidade do jogo Pelas cutscenes aí E eu me tornei um mestre Rola uma historinha aí Como sempre os discípulos se fodendo Sempre tem que trabalhar de graça Sempre tem que trabalhar de graça pro mestre Será que o celular parou? Ah tá... Ui Ah tá... Bom aqui... Agora é... Aquele... Estilo básico que vocês já conhecem Do beat em up Tá... Sair nas ruas aí brigando Dando soco Pegando objetos do cenário Pra ajudar aí na... Na pancadaria O que vocês já conhecem? É que uma coisa que eu achei muito interessante aqui Pra você soltar o power Que acontecia nesses beat em up antigos de arcade Quando você solta o power Ele desconta da sua vida Ou seja, quanto mais você usa o power Ele... Sua vida vai acabando Até chegar um momento que você não usa mais Porque sua vida está muito pouca Agora aqui Nesse jogo O que que acontece? Você usa o power e ele tem um tempo pra recarregar Mas ele não desconta da sua vida É um negócio muito interessante que eu achei Não entendo porque eles não colocaram isso Nos jogos antigos de beat em up Ao invés disso Descontar da vida Por exemplo aqui se eu der um Tem aqui um... Acho que não vai ter como agora Porque ele vai Desenvolver habilidade depois Não desenvolveu ainda Como vocês podem ver aqui No canto inferior Abaixo da direita Aqui tem os... Os powers aqui que... Disponíveis Quer dizer, aqui ele aparece Mas eu não consigo Se eu apertar o botão por exemplo Eu não consigo fazer Olha... 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 Olha só... Os inimigos aqui Direto da tela Outra vantagem também aqui Que você pode segurar o botão Segurar aqui o touch Que ele continua... Olha... Ele continua batendo No mesmo jeito Não precisa ficar apertando Que é outra vantagem também aí Que... É... É um pouco chato Tem que ficar apertando o botão Aí se você segura o botão É a mesma... A diversão é a mesma O efeito é o mesmo E... E fica até melhor pra você Tem menos cansaço nos dedos E não deixa de perder na diversão Por causa disso E aqui tem os barris As coisas que você vai pegando pelo cenário Às vezes tem comida pra você comer Tem moedas ali no caso Tem... Tem alguma coisa que enche a vida E aí por aí vai É que sempre tem aquelas... Aqueles inimigos chatos Como em todo jogo tem Agora adquiri habilidade Aqui ó... E aí tem um tempo pra recarregar essa habilidade Olha só Ele fica tonto aqui com... Olha essas animações Deu um Shoryuken ali ó... Cara esse jogo aqui... Eu... Eu... Achei incrível assim... Fazia tempo sim que eu não jogava um... Um jogo... É... Como esse aqui... Não sei onde que eu tava Que eu não descobri esse jogo aqui antes Essa caixa aqui que eu não vou conseguir... Parece que eu não vou conseguir quebrar ela... Acho que não... É hora de saber meu... O segredo... Ali ele se confunde Acho que ele vai falar alguma coisa... Alguma besteira né... Você acha que é melhor não dizer É uma coisa que ele fosse contar alguma coisa assim... Ah... Eu sou... Eu sou gay... Alguma coisa assim... Aqui vem umas bombas aqui... E aqui eu pulo... Pra ter uma... Uma agilidade melhor... Pra sair do alvo ali... Que ele cria no chão ali... Ó... Essas animações... Que são muito daora cara... Sai daí que coisa... Aqui... Os barris... Como eu falei pra vocês... Sempre a gente encontra alguma coisa aqui... Das antigas... Quando eu era bem pior... Eu gostava... Tinha bastante jogo... Nesse... Nesse gênero aqui... Em português... Tem gente que gosta de falar... Briga de rua... Tá... Alguns preferem... Beat them up... Em inglês... Que na verdade... É a mesma coisa... Quem já não jogou aí... Um Final Fight... Do Super Nintendo... É... O que é bastante famoso... Também... Mas na minha infância... Eu não joguei... Porque eu não tinha Mega Drive... Também... Não tinha... Amigos que tinham... Streets of Rage... Por exemplo... Esse daqui... É mais difícil de passar... Porque ele tem um escudo ali... Daí mais... Aí você fica batendo no escudo ali... Como eu moro em cidades pequenas... É... Minha cidade é 5 mil habitantes... Naquela época... Nos anos 90... Então... Quem tinha o Super Nintendo... Quem tinha... Era raro encontrar quem tinha... Ainda mais eu que... Que cresci na... No bairro mais pobre da minha cidade... Aí ninguém tinha... Acho que no meu bairro... Eu fui um dos primeiros a ter... A ter o Super Nintendo... Porque... Acho que ninguém conhecia... Na verdade... Eu conhecia... Não que... Não tinha... Gente que tinha condições de comprar... É porque ninguém conhecia mesmo... E Mega Drive... Então como ele é menos popular que o Super Nintendo... É... Eu nunca ouvi falar de alguém... Que... Que teve um... Um Mega Drive na minha cidade... Pra vocês terem uma ideia... Super Nintendo sempre... Sempre ouvia... Nossa... É difícil... E pra vocês terem uma ideia... Eu comprei meu Super Nintendo... Trabalhando na roça... Pra vocês terem uma ideia... Pra você ver... Eu... Guardei em dinheiro... Eu... Conheci o videogame na locadora... E a primeira vez que eu vi... A pessoa jogando Mario... E jogando Donkey Kong... E nossa... Eu me apaixonei por aquilo lá... Falei se não... Vou ter que comprar um desse aqui... Aí eu guardei uma grana... Na época... Consegui guardar 120 reais... E usei esse dinheiro... Pra comprar o Super Nintendo... Opa... Tá morrendo aqui... Morreu... Nossa... Tem mais um... Esse aqui é chato... Pra passar isso aqui... Nossa... Não tirei nada... De vida dele... Linda... Ah... Coisa... Deixa eu ver se consigo... Dar uma despistada ali... Aqui... Opa... Tá... Tô atingindo... Vou ralar ele no cantinho aqui... Vai ficar mais fácil... Nossa... Tô batendo na costa dele... Tem um defeito aqui no jogo... Tô batendo na costa dele... Tá... Ah... Moleque... Nossa... Tem mais um ainda... Meu Deus do céu... Olha essa animação... Vem cá... Vem... Merda... Ainda bem que... O negócio tá no easy... Tá... Deve ter algum... Alguma coisa pra pegar ele mais fácil... Porque não é possível... Deixa eu tentar aqui uns novos... Ah... Ah... Por cima então... Será que dá certo? O cara é muito chato... Ele passar isso aqui cara... Tem mais... Vamos ver se consigo ir pulando... Porque... Ah... Tem que ir... Bom... Aqui esse brilho azul... Que vocês viram no chassi... É um checkpoint... Imagino que se eu morrer... Ele vai voltar dali... É bem provável... Eles estão por todos os lados... Hora de chacoalhar a terra agora... Ah... Surgiu aqui um novo... Novo poder aqui ó... Esse aqui sim... Então... Voltando ao... Ao... Papo que eu... Tinha até comentado aqui... É... Anteriormente... Bom... Você dá o poder... E ele não desconta da sua vida... Como nos... Nos beat em ups... Antigos... Tem uma barrinha ali... Uma life bar ali... Que vai enchendo ali... Como vocês podem ver ali... Do lado direito ali ó... No rainho ali... E conforme eu vou... Socando os inimigos... Ele vai enchendo... Nesse caso... Aí o outro ali... Ele vai enchendo com o tempo... Muito melhor... Que descontar da sua vida... Eu não sei porque... Que é uma coisa simples... Que poderia ter sido pensado... Lá na época... Já da... Do Final Fight... Da... Streets of Rage... E os outros beat em ups... Lá do... Dos arcades... E do Super Nintendo... Aí eu posso usar aqui ó... Tranquilamente... De novo esse cara chato... Pelo menos agora eu tenho uma... De novo esse cara chato... Pelo menos agora eu tenho uma... Sai daí louco... Opa... Morreu... Ele é fácil de matar... O problema é que... É difícil acertar ele... Se você conseguir acertar... O... O... É fácil de tirar a vida dele... Mas o problema é acertar aí... O tamanho desse escudo aí... Sai daqui antes que ele me... Ó... Vejo um soco que eu dei nele ali ó... Sai daí louco... É engraçado que o... Os danos que ele tá fazendo... De mim não tá comendo minha vida ali... Mais um checkpoint... Que deve ter alguma coisa nessas caixas aqui... Vamos ver... Isso mesmo... Isso mesmo... Isso mesmo... Isso mesmo... Isso mesmo... Bah... Imagino que seja um chefe aqui agora... É... Isso mesmo... Isso mesmo... Você é o meu diabo... Rizzle... Kuan Yew disse que você não fez... Por favor, me diga que eu vou ligar seu ass... É o All Sasquatch... hehehe... hehehehe... Tudo bem... Já me... Ah não... Olha, é o som de B ainda, hein? Musiquinha de fundo Michael Jackson na área Olha o som de B ainda Mais um checkpoint O legal aqui que é os torpedos ali Ele não atinge só eu Ele atinge também os inimigos também Que pode ajudar Opa Olha só que legal, cara Isso daqui é legal Olha só Sai daqui Aí você aperte exclamação Ele pega O objeto que tá aqui no chão E quando tá com alguma coisa na mão Ele perde um pouco de velocidade também Como vocês podem ver Ele pergunta Mas que traje esquisito é esse Daí ela responde Ah, fui eu que fiz Salve Soap 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 Umas caixas aqui. Esse jogo é bom pra jogar com um daqueles controles bluetooth, porque controlar o jogador pela tela aqui acaba sendo desgastante, às vezes você puxa e ele não vem, aí se você tem um controle físico, por exemplo, daqueles bluetooth, você tem aí uma precisão bem maior do que você tem quando você joga espirtando na tela, por exemplo. Nossa, que interessante cara, você consegue, mesmo ele estando com o escudo, você consegue matar ele de primeiro. Opa, deixa eu matar ele então, já que eu tô super interessante isso aqui. Olha essas animais, essa aqui é muito legal isso aqui. E vamos lá, vamos fazer a limpa aqui na área. Olha só, olha só. Ok. Isso aqui acaba enchendo a vida ali de novo. É um jogo muito bonito assim de você jogar ele, você ver. Não gosto de falar de alguns gráficos, gráficos interessantes porque como eu não entendo muito tecnicamente de videogame, então eu prefiro falar que eu acho que é bonito. É um negócio que me agrada olhar para isso aqui. São os gráficos bons. Eu nem sei definir o que é gráficos, então eu prefiro falar que eu acho bonito. Opa, será que é boss? Ai, transformando um robô ali. É. Eu gostei disso, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Welcome to Chinatown. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu acho que é uma referência. Olha o Jack Chan Instant Master. O Jack Chan Instant Master, para quem pegou a época do Playstation 1, era um beat'em up também. Divertidíssimo. Muito divertido. Infelizmente, eu não pude pegar esse jogo na época que eu comprei o Playstation, lá em 2000. 2000, 1999, mais ou menos, eu não lembro direito. Mas é por aí. Ou 2000, 1999. E daí eu joguei só depois de velho. Joguei, acho que faz aqui uns... Imagine que faz um ano, mais ou menos, que eu zerei o jogo. Pelo emulador no computador. Usando um emulador do Playstation 1. Um jogo muito interessante. Até quando eu estava jogando, em pleno 2017, eu já fiquei encantado. Imagina se eu tivesse jogado na época. Opa, já acabou. Eu estava gostando tanto de usar a armadura. Parece que ficou até pequeno aqui. E o mais lento para controlar ele. Cara, eu fico realmente contente de poder trazer um jogo desse daqui. Um gameplay de um jogo desse aqui para o meu canal, para vocês. É um jogo assim que... Eu até achei que o jogo era de graça. Porque eu fui jogando e jogando. E daí eu comecei a estranhar, porque não tem propaganda. Geralmente o jogo tem propaganda. E esse daqui não tinha propaganda. Aí mais uma cena aí. Essas cenas são realmente incríveis. Aí você vê que é um negócio de qualidade mesmo. Por isso que tem que ser pago esse daqui. Acho que dificilmente seria de graça isso aqui. Se fosse de graça também, acho que era cada segundo uma propaganda. Eu não sei o que são esses... Essas bobinas aqui. Eu não sei o que são essas bobinas aqui. Eu acho que sim. Ah, sim. Porque tem uma life bar ali que tá... Nossa, ele ficou tonto, cara Ah, aqui ó, o esquema é se tem que destruir as bobinas, acho que ele vai ficar tonto se eu não me engano Vamos ver Nossa, eu tá... Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, você tem que chutar ali pra ele te soltar Beleza, ele tonteou aqui, deixa eu ver se dá um Pronto, já Acabei com a vida dele É, o velhote, deu mal, hein Para impedir o intelecto dos pessoas da Terra, para fazer eles mais fácil de conquistar. Enlo Wang enviou demônios para a Terra, desgizados como cêlebrados, que brainwassam as pessoas em moronic subserviência. Você deve encontrar e matar esses cêlebrados. O que? Eu não me matarei, não. Jack, você deve confiar em mim. Nossa, eu cortei sem querer a cutscene, mas ali disse que ele tem que destruir algumas celebridades que estão fazendo lavagem cerebral no povo. Ele estava dando uma moeda ali para o discípulo dele e cada vez que ele pronunciava a palavra Gol do Bomba, por isso que ele estava pronunciando Gol do Bomba toda hora. Porque cada vez que ele falava a palavra ele ganhava moedas. É tipo o tio do Jack lá, até falando em Jack Chan novamente. Aquele mestre que é sarrista, sabe? Faz piada com tudo. Mesmo ali na hora da morte ali, ele fazendo piada ali com a tal da Gol do Bomba. Mas é isso aí pessoal. Aqui ele pede para comprar o jogo agora. Ele pede para avaliar também. Deixa eu colocar um later aqui. E daí se eu clicar em continuar ele vai pedir para comprar o jogo, que é R$18,90. Aqui como avisei para vocês. Daí desbloqueia todos os níveis. Eu acho que vale a pena o investimento. Eu vou ver se eu não vou comprar agora. Eu não sei. Tem um monte de coisa, um monte de vídeo para fazer aqui de outros jogos. Aí qualquer coisa mais para frente. Dependendo do desempenho também desse vídeo. Se tiver bastante view, se eu ver que o pessoal está gostando, eu compro o jogo para continuar a série aí. Mas é isso aí então pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Se estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. E se já for inscrito, deixa o seu like aí para reforçar. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!